Um adolescente de 17 anos foi assassinado com um tiro no bairro Tiberão, lá na nossa Floriano. Floriana querida, princesa do sul, terra de minha mãe. Tem um monte de primo lá, hein, Floriano? Ei, manda ligar esse ar-condicionado aqui, viu? Ou então manda botar um ventilador pra mim aqui que tá um calor desgraçado. Talisson era conhecido das autoridades, tinha várias passagens pela polícia. Ei, ele foi demorar, né? Ele foi demorar, isso aí era pra ter morrido já. Caçou, caçou, caçou até que achou. Oi, Talisson? Talisson? Não resistiu. Vamos ao vivo falar com o repórter Danilo Eliezer, que tem mais informações. Aqui na tela do pancadão, esse pedido trabalha, esse pedido é danado. Tá aí com as informações, conta pra gente aí, ô Danilo, na tela do campeão. Balanço geral! Oi, Beto, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Bom, Beto, esse caso aconteceu na noite de ontem, por volta das 23 horas e 30 minutos. De acordo com informações que foram repassadas pela polícia militar do município pra nossa equipe, a equipe foi acionada pelo 190, por volta das 11h30 da noite, por uma mulher que informou que tinha ouvido ali alguns disparos de arma de fogo perto da própria casa dela. Após isso, a polícia aguardou um pouco pra ir até o local e, quando foi por volta da meia-noite, acabou recebendo uma outra ligação da irmã da vítima, informando que o irmão dela havia sido atingido por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. A polícia foi até o local quando encontraram o corpo desse jovem de 17 anos de idade em um terreno baldio. Esse corpo se tratava do adolescente Thalisson Conceição da Silva, que já tinha ficha criminal lá no município por diversos crimes que ele tinha cometido, incluindo roubo, furto e também tráfico. Ele, inclusive, também já tinha até pagado pena por esses crimes que ele tinha cometido aí no município de Teresina. Ele cumpriu a pena aí no município de Teresina pelos crimes que ele realizou em Floriano. Ainda de acordo com as informações, quando a polícia chegou até o local, encontrou o corpo dele nesse terreno baldio e o corpo tinha marca de um tiro na região da cabeça. Ele morreu imediatamente ainda no local. A polícia militar, quando chegou lá, acionou também a polícia civil e a perícia criminal pra que pudessem ir até o local pra poder realizar os procedimentos necessários. O corpo do jovem foi removido pelo IML e foi encaminhado pra o Hospital Tibério Nunes, lá em Floriano, pra que pudesse receber aí os exames necessários, pra que pudesse constatar as reais causas que levaram à morte desse jovem. Mas, como informado, o jovem já tinha passagem aí pela polícia e as investigações apontam que a causa da morte pode estar vinculada a esses crimes que ele já tinha cometido, porque ele tinha envolvimento aí com vários criminosos lá da região. As informações são bem preliminares, a polícia ainda está investigando toda essa situação e a gente continua apurando as informações pra qualquer novidade a gente trazer aqui pra vocês. Agora eu volto com você aí no estúdio, Beto. Tá certo, valeu Danilo. Obrigado aí pelas informações.